Agora a gente fala da prisão de um homem que estava aterrorizando os moradores de Caratinga. Gente, ele já foi preso 18 vezes, isso mesmo, 18 vezes pelos crimes de furto. Ele foi preso com outra pessoa depois que o alarme de uma casa disparou. Eles estavam tentando levar objetos dessa casa e foi o serviço de monitoramento que acionou a polícia e eles foram presos ainda próximo ao imóvel. Gente, que caso! O Major Flávio completa as informações para a gente. Nós estamos percebendo um aumento da incidência criminal, especialmente na cidade de Caratinga, nessas últimas semanas, em razão de uma dupla de infratores que têm escalado os muros das residências durante a madrugada e perpetrado esses crimes. O modo de ação desses infratores é um permanece em vigilância do lado de fora da residência, auxilia o invasor a escalar esse muro e após o ingresso desse invasor no interior da residência, esse segundo indivíduo permanece sob vigilância do entorno da residência. De modo que se aproxima algum veículo, até a própria viatura da polícia, ele sai do local e avisa. Então, esses infratores foram filmados por várias residências, em vários locais que praticaram esses delitos e a gente vem ao longo desses dias trabalhando na identificação. Essa semana nós já fizemos a prisão de um desses infratores e ontem nós prendemos novamente dois indivíduos na prática dessa infração penal. Nós identificamos essa ocorrência na Avenida João Pinheiro ontem e o alarme da residência foi acionado, a polícia militar foi acionada pelo sistema de monitoramento da residência e se nós chegamos no local, encontramos a dupla de infratores ainda no local. Eles desistiram desse furto, o furto foi na modalidade tentada e não foram encontrados objetos com esses infratores, mas tem material suficiente para que a polícia civil faça a ratificação da prisão. Nós temos materialidade e autoria do delito, especialmente através dessas imagens que foram produzidas pelo circuito interno de TV e estão sendo apresentados aqui na delegacia de polícia civil para que seja confeccionado o alto de prisão em flagrante.